Hoje aqui dentro do estúdio eu estou recebendo Lidiane Gensky, consultora jurídica, especialista em direito de condomínios. Então ela tira dúvidas sobre esse assunto hoje. Nosso WhatsApp é DDD12, número 981352908. Lidiane, a Edlene de São Paulo escreve o seguinte, me tira uma dúvida sobre pessoas que ficam presas no elevador. E ela diz aqui, a síndica determinou que não fornece a chave para soltar essas pessoas, elas têm que aguardar dentro do elevador até que cheguem os bombeiros ou a empresa que fornece o serviço de manutenção. É isso mesmo? A síndica está certa? É isso mesmo, Edlene. A orientação correta é essa, não pode ninguém tirar porque se acontece alguma coisa, o elevador anda daí, é responsabilidade do condomínio. Então tem que chamar a empresa de manutenção de elevadores, porque normalmente é a fabricante, para que imediatamente informe pelo interfone o porteiro, o porteiro já tem que ter essa orientação de chamar a empresa. E normalmente elas não vão muito rápido, depende da cidade também, né? Mas tem que ficar aguardando. E qualquer coisa se vê que está demorando muito a empresa, daí pode chamar os bombeiros, mas é uma dessas duas opções mesmo para tirar as pessoas em segurança. Então está certo, realmente não pode qualquer um tentar abrir. A Carla, de Vitória, do Espírito Santo, diz que o problema não é no condomínio dela, mas afeta todo mundo do condomínio. Tem um galo no terreno vizinho ao meu condomínio que canta toda madrugada e isso atrapalha o pessoal para dormir. O condomínio pode fazer alguma coisa? Ai, acho difícil saber que eu estou até rindo, porque no meu também, todo dia eu acordo e tenho galo cantando lá às 5 da manhã. Difícil acontecer de poder fazer alguma coisa, até pode, ah, vai o síndico, vai conversar com o dono do terreno, não sei se o terreno é habitado. Ou não, se alguém mora lá, mais difícil proibir. Acho que é mais fácil o pessoal se acostumar mesmo com o galo, porque é complicado. Isso acontece bastante e não tem muito o que fazer. Outra pessoa diz o seguinte, aqui. Ela fala o seguinte, é o Paulo. Eu acredito que não há compatibilidade entre a taxa que a gente paga do condomínio e o que é oferecido para os condomínios. Eu estou mobilizando o pessoal aqui. Tem como fazer isso dentro do que é legal? Acho que ele está querendo rever as taxas. Na próxima, agora, final de ano, começo entre dezembro e março, são feitas as assembleias ordinárias dos condomínios, que são aquelas assembleias que tem que acontecer todo ano, que é para aprovar aquelas contas do ano que passou e aprovar também uma previsão orçamentária, que é as contas para o próximo período. Então, se ele está mobilizando o pessoal, legal, mas é importante, assim, não mobilizar só para falar Ah, está caro, a gente não quer pagar. Mas é realmente pedir explicações sobre as contas e ser razoável na hora de entender. Não, realmente, o síndico e a administradora estão mostrando que não tem o que fazer. Tudo aumentou, os contratos aumentaram, teve dissídio da categoria dos funcionários e tem que aumentar. Mas isso sim pode ser feito, eles podem se mobilizar para questionar e discutir o assunto na assembleia ordinária que deve estar acontecendo aí até o início do ano. Certo. Olha só, o Mauro é de São Paulo, disse que o prédio dele está sem porteiro e é o faxineiro que, nos momentos de pico, está fazendo isso aí, está cobrindo esse buraco. Aí ele pergunta, quem é que vai ser responsável se alguma coisa nos acontecer? Então, tem algumas questões aí. Primeiro é segurança, né, não sei como que está, porque está muito na moda hoje em dia a portaria virtual, portaria eletrônica, mas pelo que eu percebi não é o caso, não tem nada. E é o faxineiro que vai recobrir, né? Está fazendo as vezes de pico tempo. Então, assim, isso não é bom por questão de segurança, porque ele não é treinado devidamente para aquela função e também por questões trabalhistas, porque pode dar um acúmulo de função, porque o faxineiro, na realidade, não está fazendo só o trabalho dele, ele está fazendo, então, vamos supor, se o condomínio mande ele embora, ou mesmo ele peça demissão, o condomínio ainda vai ter um custo maior pelo acúmulo de função. Então, o melhor é conversar, entender o que está acontecendo e realmente ou contratar uma portaria virtual se eles querem economizar o custo, ou se não, realmente contratar um porteiro, uma pessoa indicada para ficar lá na portaria. Certo.